O que é o Rio do Boi? Muito forte! Rafa, muito forte? Então tá bom, dá um tchauzinho aí Ei, ei, deita bem assim, faz assim, deita bem Tá? E aí, quem vai mais? Ei, é só deitar bem, bota a mão no pescoço assim, ó E aí, levanta a cabeça Deita, deita, deita Se deitar Ei, se deitar vai mais rápido, hein Mais pra lá Deita, deita Ó, vai pra lá Ei, mais, mais pra lá É coisa muito magrinha, tá mais doido É que tá com pouca água Tá gravando, tá gravando Dois minutos Vai lá Vai lá, vai lá, vai lá De novo, de novo Vai lá, vai lá De novo, de novo Ah, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Ah, vai lá Vai, 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 vai! Você falou que você repita, meu filho. Dá. Tô filmando, vai lá! Uhul! Ah, numa câmera! Cuidado que é liso aí, hein! Cuidado aí, Ingrid! Devagarinho! Devagarinho! Para nadar? Não! Uhul! Olha lá, olha lá, o musculoso, vai lá! Devagar, velho! Uhul! Vamos atravessar aí, ó! Calma, hein! Vamos atravessar aí, ó! Calma, hein! Vamos! Não, não, não. Não, não, não.